Nem mais fixo, o Lucas Siqueira de segundo homem, o Williams aberto na direita, o Iago lá na esquerda aberto também, o Alisson flutuando um pouco mais por dentro. Fechou um pouquinho a casa ali, porque o América desfrutou muito mais da mexida do Chamus Segundo e encaminhou um pouco mais o jogo. Já chegamos a 26, bola para o Vinícius, ó, niçosa ali, que tranquilidade do Vinícius, né? Leandro Silva ganha no ar, já tá ali, já tá indo lá para o lado esquerdo, este é o Lucas Siqueira, entrou agora no jogo. Leandro, então, pegando na direita, a bola para dentro. Faz o simples, Matheus! Vamos, vamos, vamos! Você viu aí o Felipe Conceição pedindo para o Matheusinhos fazer o simples. Erro de passe, poderia ter feito simples ali o Edson, mas conseguiu ser recuperado. Lucas Siqueira abrindo e recebendo de volta, Alisson girou e tomou a volta. Resultado, empatando com o CRB em número de pontos e perdendo só no número de vitórias. Colocar essa bola no chão. De vez em ninguém mais queria colocar a bola no chão, era cabeçada para um lado. Galera, vamos retomar a partir de agora. Segue o jogo. Bem dentro da área, Felipe Azevedo pede bola, recebe, devolve para o Juninho. Linha de fundo, cruzou! Bola explodiu ali no Lucas. Bola devolvida para o Lucas Siqueira. Abre na esquerda, Iago. Jogo completamente indefinido, 38 minutos. Já, já vitória e esporte para vocês. Série B do Campeonato Brasileiro. O número são seis jogos sem derrota em casa, cinco vitórias. Só uma por mais de um gol de diferença. É um time que ganha apertado, mas ganha como mandante. Juninho com dificuldade no domingo, a bola escapou. Lucas Siqueira agradeceu. Entrega na direção ali do Igor. Bota na frente para Iago. Mais um daqui no Independência, hein? Dois grandes jogos para a gente poder acompanhar na próxima rodada, hein? CRB Esporte, América e Bragantino. Nossa, o bicho vai pegar. Time de situação intermediária tentando atacar G4 ou dentro do G4, no caso do esporte. Então, o mês chave, principalmente como mandante, né? Que é o principal foco de necessidade de melhora. Quatro. Quatro minutos de acréscimo. Que hora para ficar sem o zagueiro, hein? Minutos finais do jogo. CRB tentando pressionar. O América com dez. O CRB tenta aproveitar o minuto de jogo ainda. O América tenta controlar a bola. Não consegue. É o CRB quem tem a posse. Menos de um minuto para o jogo terminar. Mais o break. Ainda Alisson Farias tenta fazer o cruzamento. Olha só a chance do Lucas mais atrás. O chute para fora. Para fora, para fora do Iago. Cão de Ney. Toca a bola ali o Vitor. O Elitão Carvalho. Tenta ali. Lucas Abreu. Passe para o Léo Ceará na área. Arrumou! Chega a marcar. E até pela situação do adversário. Mas não. A marcação do CRB é um pouco distante. Dá liberdade para a equipe do... A equipe do São Bento chegar. Agora que o... Bola no meio ali com o Claudinei. Lucas Abreu. É o Ceará. Devolve ali para o Abreu. Daniel Borges. Bola recuada até o Wellington. Maldinei com Vitor Ramos. Maldinei com Vitor Ramos.